Olá meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, assunto muito importante, parece que o INSS sempre precisa ser lembrado disso, e você segurado precisa estar atento a essas informações, porque é muito importante para você. Sem dúvida, a agilidade na implantação de um benefício para os segurados é fundamental para garantir a segurança, conforto dessas pessoas. Muitas vezes dependem desse recurso até para subsistência. Nós sempre falamos disso, a responsabilidade que tem o INSS, os funcionários do INSS e o perito do INSS, se soubessem da responsabilidade, apesar que parece que vivem em outro mundo, acha que simplesmente, por exemplo, negar um benefício numa avaliação, ele está fazendo uma grande coisa, um papel de médico, papel de perito. Ao contrário, além de muitas vezes não verificar, não avaliar, não diagnosticar, não examinar, nem olhar na cara do segurado, ele indefere o benefício e muitas vezes é a única renda que essa pessoa tem. E aí? Quanto mais rápido for a concessão do benefício, melhores serão as condições de vida do segurado da sua família. Ninguém aqui está falando, pessoal, que não deve ter uma avaliação do INSS. Existe lei que garante o INSS, porque ele é responsável por fazer o pagamento dos benefícios. Então o INSS, a lei 8.203 de 1991, ela dá esse poder ao INSS em fazer um acompanhamento, uma reavaliação para ver se existe a incapacidade ou não. Mas isso tem que ser com critérios estabelecidos. A demora na implantação de um benefício pode gerar aí inúmeros transtornos, dificuldades para esse segurado, comprometendo a qualidade de vida, a capacidade de se manter financeiramente. Muitas vezes os segurados enfrentam problemas aí de saúde, situações de vulnerabilidade que exigem uma resposta rápida do INSS. E a demora na concessão pode agravar ainda mais a situação. Eu já falei, né? Você chega no INSS, por exemplo, com um problema de uma doença, uma lesão, de um acidente que você teve, abalado psicologicamente, você sai de lá com dois problemas. Porque você sai depressivo, você sai estressado, você sai sem ânimo, desesperado muitas vezes. Além disso, a demora da implantação do benefício também gera acúmulo também de processo e sobrecarga de trabalho no próprio INSS. O que pode prejudicar a eficiência do órgão e dificultar ainda mais o atendimento. Os próprios funcionários do INSS que reclamam da qualidade de trabalho, eles não percebem, parece, que quanto mais enrola, quanto mais dificuldades colocam, pior fica para eles também, porque a pressão aumenta. Quer dizer, se tem uma meta, por exemplo, para se avaliar a concessão de um benefício e não se cumpre essa meta diária, ela vai acumulando. Chega um momento que ela está impossível de ser feita. E aí ficam reclamando, ah, não, nos dão qualidade de trabalho. Não é que não dá qualidade de trabalho, é que as pessoas deveriam ser mais eficientes também. A celeridade na concessão do benefício é importante não apenas para o segurado, mas também para a própria autarquia, para o próprio INSS. Nesse sentido, é fundamental que adote medidas para agilizar esse processo de concessão, como melhoria da estrutura, da organização interna, treinamento adequado para os seus servidores, ampliação de quadro de pessoal, implantação de sistemas informatizados mais eficientes. Nós estamos vendo aí a inteligência artificial, ela pode trazer mudanças no INSS, mas ainda é muito, é uma novidade ainda, nós não temos certeza ainda de como tudo isso vai funcionar e a própria inteligência artificial, ela vai adquirindo padrões de acordo com o que ela vai trabalhando. É igual um HD de um computador, você vai colocando informações, ele vai guardando e vai criando padrões. É a mesma coisa. É essencial também porque a justiça, nós precisamos que ela continue fiscalizando, por exemplo, os prazos que o INSS deve cumprir, que são direitos assegurados, né? Portanto, quanto mais rápido, por exemplo, os prazos determinados por justiça, eles forem cumpridos, é de extrema importância, tanto para o INSS, para o próprio segurado e para a própria justiça. O INSS é responsável em conceder os benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, entre outros benefícios. Mas muitas vezes esses pedidos de benefícios demoram para ser avaliados, concedidos, o que pode causar aí prejuízos para todo mundo. Para evitar essa demora excessiva, a justiça determina prazos para o INSS cumprir, garantindo que os benefícios sejam concedidos, dentro de um prazo razoável. Esses prazos variam de acordo com o tipo de benefício, nós já falamos, é diferente. Por exemplo, aposentadoria por idade e tempo de contribuição, ela é 60 dias. Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença é 45 dias. BPC é 90 dias. Esses são os prazos em média aí para você conseguir para o INSS fazer essa análise, mas geralmente ele não cumpre. Caso o INSS descumpra esses prazos estabelecidos pela justiça, ele também fica sujeito a sofrer sanções, como pagamento de multas e até a responsabilização aí de qualquer dano material causado ao segurado. Além disso, o descumprimento dos prazos gera processos administrativos e até mesmo criminais contra os gestores responsáveis. Olha aí, eu já falei que os peritos do INSS que se acham tão cheio de poder, se você, numa concessão indevida, que está tudo comprovado, você atendendo os requisitos que você necessita do benefício, está ali com toda comprovação e ele, numa negligência, numa atitude imprudente, falta de ética, ele negar esse benefício e você tiver prejuízos morais e materiais, você pode cobrar isso do perito, não é do INSS. O que acontece também é, muitas vezes, o INSS em alguns casos, ele faz propostas, tá? Ele oferece, por exemplo, a implantação do benefício e 80% dos valores atrasados. Se você aceitar, você sai aí com o benefício implantado em 45 dias, enquanto os atrasados, 60 dias. Mas veja bem, isso ele oferece quando você entra na justiça. Mas na justiça, você passa, por exemplo, dois anos aguardando um processo de incapacidade, fica dois anos de atrasada para receber. Quando ele te chama para acordo, está no início do processo. Então, ele está te falando, ó, eu vou te dar 80% dos atrasados, mas é da data lá do requerimento que você fez, aonde teve o indeferimento, até aquela data que ele te propõe o acordo. Não é, por exemplo, até o fim do processo, que eles fazem uma projeção de quanto tempo vai durar o processo e de quanto atrasado você tem. É o que eu já falei, não é uma receita de bolo. Essa decisão, ela é muito pessoal, depende muito de cada situação. Segurados, nós não vivemos todos da mesma maneira, nós não temos todos os mesmos problemas. Existem casos de segurados aí que perderam benefícios, que estão com a família dividida. Os filhos e a mulher morando em uma casa, o marido em outra casa. Quer dizer, é, cada caso é um caso, né? Esses prazos estipulados, de acordo, né, com o INSS e a justiça, eles devem ser respeitados. Isso em 2020, se eu não me engano, que foi feito esse acordo. Sentou o INSS e a justiça no Supremo Tribunal Federal e foi estabelecido esse acordo. Esse acordo estabelece condições de cumprimentos determinando obrigações por parte do INSS com relação à análise e à concessão de benefícios. Esses prazos estipulados devem ser rigorosamente respeitados, pois eles foram assinados, foram ali homologados dentro do Supremo Tribunal Federal. Esses acordos vão contribuir, pelo menos para diminuir também o tempo de espera desses segurados que têm direito garantido ao benefício, mas também a judicialização, que tanto o INSS reclama. O INSS, pessoal, quando você entra na justiça, não pense vocês que isso não faz diferença. Por quê? Não pode fazer diferença para a instituição, mas, por exemplo, as notícias que são divulgadas na imprensa, nos jornais, na própria internet que nós colocamos aqui, tira cada vez mais a credibilidade da instituição. E isso não é bom. O INSS não é afetado porque o segurado procurou a justiça, ele paga. Mas, na verdade, quem paga não é o INSS, somos nós. Qualquer dívida que o INSS paga, que ele tem que pagar, ela é referente ao dinheiro que é tirado das contribuições que são feitas de cada um de nós. Todos os trabalhadores contribuem com o INSS, querendo ou não, quem tem carteira assinada. Tem aqueles que contribuem com o carnê, tem aqueles que contribuem prestadores de serviço, mas todo mundo contribui. Então, na verdade, a dívida do INSS quem paga não é a instituição, somos todos nós. O INSS, ele arrecada o dinheiro para quê? Para poder manter a estrutura, funcionários, pagamento de benefícios, sai tudo de dinheiro do contribuinte. Então, quando se faz um acordo, quando se faz esse tipo de coisa, somos nós que estamos pagando. Agora, a judicialização, como eu falei, isso não é só problema para o INSS, a própria justiça está reclamando. Inclusive, ela está prevendo agora que esse pente fino de 2024, que está sendo minucioso, que nós tivemos já cortes e o alvo principal, pessoal, o auxílio-doença e as pessoas que recebem o BPC, deficientes, que não podem trabalhar. Isso é um absurdo. E é nesse ponto que eles estão fazendo uma meta de economizar 10 bilhões de reais cortando benefícios dessas pessoas. Quer dizer, ninguém aqui é a favor de manter, por exemplo, um benefício irregular, fraudado, mas não pode ser encarado dessa maneira. Agora, eu falando aqui, um outro falando, a imprensa falando, será que tem força? Tem, porque quanto mais pessoas alcançar, por exemplo, um vídeo como esse sem essa informação chegar, mais conhecimento, mais as pessoas sabem aonde exigir o seu direito. A justiça, o ano passado, em 2023, foram 4 milhões de processos abertos contra o INSS. Quer dizer, e a tendência é aumentando cada ano que passa. E a procura por benefícios do INSS também vem aumentando. O mundo, pessoal, está doente, parece. Nós estamos tendo problema de depressão, de tentativa de suicídio, de ansiedade. Não é à toa que nós falamos sempre da lista que é reconhecida como doença grave. Essa lista, uns anos atrás, era 12, 13 doenças. Hoje, nós já estamos em 27 doenças, incluindo a ansiedade, a depressão, a tentativa de suicídio, o lúpus. Nós estamos tendo, parece que, uma epidemia de câncer. Os casos de câncer estão aumentando demais. Então, o que acontece? Quando um trabalhador fica numa situação como essa, ele vai recorrer. Por quê? Porque ele está incapacitado de continuar trabalhando. E com esse tipo de pressão, com essas mudanças que nós estamos vendo no mundo, a tendência é aumentar cada vez mais. Se em 2023 foi 4 milhões, pode colocar 5 milhões aí em 2024. Aí, não adianta fazer pentifilo. O presidente do INSS falou, nós tiramos mil da fila e entra 3 mil. É claro! As pessoas continuam ficando doentes, as pessoas continuam sofrendo acidentes. Ninguém vai no INSS porque é uma casa de diversão, porque é um parque de diversão que é gostoso estar, que você vai chegar no INSS para se divertir, porque é um ambiente agradável. Ao contrário, é horrível precisar do INSS. Só quem está, por exemplo, dependendo de um benefício devido a uma incapacidade, sabe o que é precisar do INSS. Não é fácil. Então, meu amigo e minha amiga, atenção aos prazos, tá? Fiquem sempre atentos. O INSS, ele é obrigado a cumprir prazos. Ele não está fazendo favor nenhum. É obrigação. Caso ele não cumpra os prazos, procure um advogado, ligue para a ouvidoria, reclame no telefone 135, no portal meu INSS, use os canais de atendimento para fazer reclamação. Não deixe passar, porque é obrigação do INSS. E você já cumpriu a sua obrigação para ter direito ao benefício. Se o INSS tem problema de estrutura, de pessoal, é problema dele. Você não tem nada a ver com isso. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido, trazido uma luz, um alerta também, tá? Com relação a prazos para você não deixar quieto. Corre atrás do seu direito, tá? Gostou do nosso vídeo? Não deixe de dar um like para fortalecer o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo, indique esse nosso canal para outras pessoas que estão no INSS que precisam dessas informações. É muito importante, muito relevante e você vai estar praticando uma boa ação. A pessoa vai até te agradecer por isso, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para sempre estar aí atualizado com os nossos conteúdos, né? Tudo em primeira mão. É necessário, pessoal. Nos dias de hoje, informação é tudo. E você, com esse tipo de informação, você sabe seus direitos e sabe como correr atrás, tá? Então, se inscreva agora, ative o sininho se você não fez isso ainda. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal. Eu não canso de agradecer. Deus abençoe a vida, a casa e a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, abundância. Tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para a minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.